Esse projeto foi muito importante para a gente em vários aspectos, mas principalmente porque nos ajudou a nos conhecer melhor. A gente achou muito bacana porque a gente fez um projeto com um time composto só por mulheres, né? E a gente sentiu que nesse esquema a gente teve um espaço muito aberto, um espaço de troca muito bacana. Ambas marcas amadureceram, né? A gente trabalha com uma causa social que tem questões muito complexas. Eu acho que a Future teve esse cuidado também de entender isso desde o início, sabe? A gente se via num momento de mudança muito intensa, avaliando o que continuava, o que se sustentava e o que precisava ser transformado ou ressignificado. E a gente queria justamente que nossa identidade visual mostrasse isso. O processo criativo foi bem interessante porque foi bem feito a quatro mãos. Então era como se Think Eva, Think Olga, Future Brand fosse toda uma grande equipe. A gente sempre teve uma troca muito bacana, uma abertura muito grande com elas para discutir o projeto, discutir o andamento. Então a gente foi fazendo uma coisa que fazia muito sentido para tudo. No caso de Think Olga, uma identidade vivaz, mas que trouxesse uma certa adaptabilidade e flexibilidade para que exercesse diálogos com públicos outros e fosse capaz de tocar o coração das pessoas. E no caso de Think Eva, uma marca do lado corporativo, que fosse forte sim e sólida sim, mas que neutra o suficiente para dar luz a assuntos inerentes àquelas marcas. Pensar na evolução da marca é pensar na evolução do próprio ativismo. Quando a gente pensa nesse novo momento da Olga, a gente pensa que é uma transformação necessária. Eu acho que a gente sempre pode dar um passo além do que está acontecendo, independente de cenários, antes ou depois. Eu acho que é sempre pensar que a gente consegue melhorar um pouquinho mais. Eu acho que agora com Think Olga e Think Eva, a gente honra muito o nosso passado e o que a gente fez até agora. A nossa expectativa é que a gente possa ser vista como organizações que conseguem apontar o problema, mas mostrar as soluções também. Hoje em dia, o empoderamento feminino não soa mais estranho, já é algo que é importante. Think Olga e Think Eva é daqueles projetos muitíssimo especiais. E eu acho que essa sinergia transpareceu em toda a trajetória. Foi um projeto dedicado às mulheres, dedicado a essa conversa sobre gênero, tão especial e tão caro para todas nós. Acho que a gente ainda chuta portas, mas queríamos ser vistas como a Think Olga, essa mulher forte e madura, incrível e decidida. E a gente está conseguindo pôr a cara no sol com muito orgulho e muita felicidade.